Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, nós estamos fechando o ano de 2020, principalmente por ser hoje o último programa de um ano que teve uma tragédia, uma pandemia no país todo. E mesmo assim a gente sobreviveu, sobrevivemos de cabeça erguida, sobrevivemos orgulhosos de talvez por alguns 60 dias durante o ano, nós tivemos uma queda na nossa demanda, proporcionada ao medo, e graças a Deus superamos, passamos essa crise mais forte que foi o meio do ano. Por isso, o tema pra refletir sobre o ano de 2020, nós fizemos questão de falar desse tema, trazendo uma das pessoas que a gente tem absoluta certeza que tem uma intimidade muito profunda com Deus, e nós temos muito orgulho de ter um capelão que é muito jovem, mas que é uma pessoa de um carisma, de uma capacidade de servir mais que o próprio remédio de câncer para os pacientes, porque ele sabe a importância de motivar essas pessoas a cuidarem da alma, a fazer com que a equipe nossa se aprofunde também na missão como um dom de Deus. Ele tem mil missões aqui dentro do Hospital do Amor, por isso esse programa a gente procurou deixar para o fim do ano, porque nós não poderíamos entrar no mérito só do que ele faz, no trabalho de cuidar da alma, que é um dos melhores, é talvez o trabalho mais importante do Hospital do Amor, mas também de ver como que a gente está terminando o ano, como que a gente conseguiu despertar a consciência de todo mundo, que independente do medo e da pandemia, nós tínhamos de cuidar do paciente, nós tínhamos de trabalhar, e eu tenho então muito orgulho de poder dizer que fechar um ano depois de tantas coisas diversas que aconteceram, no meu modo tem uma maneira de falar, mas eu acho que a pessoa que é o nosso capelão, que é o Padre Túlio, vai poder nos explicar com mais precisão o que significa o ano de 2020, com toda essa tragédia que aconteceu no mundo inteiro, e a gente celebrar o fato que nós estamos hoje com o mesmo volume de pacientes que nós tínhamos no começo do ano. Padre Túlio, o tema do programa hoje é aberto para a gente deixar uma mensagem de esperança, para a gente mostrar o trabalho que estamos fazendo, no lado que as pessoas, que não é o remédio do corpo, mas é o remédio da alma. Então, com tanto medo, com tanto pânico durante o ano, eu queria que a gente fizesse uma reflexão, como é que o senhor viu o ano, e como é que está o seu trabalho, e como é que foi importante a sua missão dentro do hospital esse ano. Sim, primeiramente é uma grande alegria poder participar do último programa do ano do Acima de Tudo Amor. Para mim, é uma grande alegria estar aqui, poder falar um pouco e apresentar essa grande maravilha do hospital. É muito interessante que no Brasil, Henrique, quantos hospitais que nós temos e não tem um capelão ali só para trabalhar diretamente com o hospital. Nós temos essa grande alegria aqui em Barretos, não só em Barretos, mas também em Jales nós temos também um capelão. Porto Velho também. Porto Velho também tem capelão. Em Barretos a gente tem dois capelões, tem capelão no São Judas, aqui no Pio 12, e também tem o Padre Constante que assumiu também do Nossa Senhora. E é muito bom, porque o que acontece? O hospital de amor tem essa capacidade de olhar o todo, olhar que não é somente o corpo. Não tem ali, eu digo sempre isso para os pacientes, Olha, nós não estamos aqui só, você não veio para Barretos somente para curar o corpo. Você também tem a possibilidade de curar a alma. E o quanto que esse voltar o olhar para o espiritual, ele faz com que o paciente se fortaleça. Porque nesse momento, eu falo, o câncer ainda é uma doença que causa muito temor. Os pacientes, quando recebem um diagnóstico, é como se recebesse ali uma sentença de morte. E aí quando ele vem para cá, ele vem no desespero. E aí quando ele se apega em Deus, nos nossos momentos de orações, ele começa a ter força para ir enfrentando passo a passo. Então acontece ali o tratamento curativo, feito pela medicação, mas ao mesmo tempo acontece um outro tratamento, que é o tratamento espiritual, onde eu digo que não é só curativo, mas é uma transformação. Que é quando a pessoa sai daqui transformado, renovado, para ser um novo homem. É interessante que quando você falou que ia ser próximo do Natal, e eu pensei muito nisso, porque Natal é nascimento. E o paciente, quando ele é curado, é como se ele nascesse de novo, Henrique. Mas eu acho que quando ele já é tratado, e ele vem do medo, da ignorância, do conhecimento, tudo, ele renova a esperança e precisa buscar essa busca de se encontrar com Deus. Porque no dia a dia, no corre-corre das pessoas, acho que Deus sempre fica em segundo ou terceiro plano. Olha lá aqueles que põem em segundo, né? E aí ele chega num lugar que tem toda a capacidade completa, do começo ao fim, para tratar o corpo. É a instituição mais completa de câncer da América Latina e do Brasil. Nós temos hoje a prevenção, nós temos o tratamento, nós temos o ensino, nós temos a pesquisa e temos a reabilitação. É completa, é a instituição mais completa do país. E aí, essa pessoa chega aqui, encontra, como eles próprios me falam, só encontra, a maioria me fala claramente, Henrique, aqui só existem anjos, não existe. Então, ele, por que isso? Ou, como existe isso? E aí eles têm que ter oportunidade de se alimentar da palavra de Deus e encontrar com Deus. Nós oferecemos missas diárias aqui todos os dias, 10 da manhã. 10 da manhã. Lá na rua 20, às 5 da tarde. 5 da tarde. Nossa Senhora é uma missa por semana, mas tem atendimento também pelo capelão. Então, eu acho que quem nos ensinou a importância de cuidar da alma é um santo que trabalhou conosco aqui, que eu morro de orgulho em saber que Deus permitiu que eu trabalhasse com um santo. E o Padre André, nós vamos mostrar agora também a imagem dele para vocês. Tem uma coisa interessante nessa história do Padre André, que eu, já que eu toquei o nome dele, eu ia falar no segundo bloco, no terceiro. Mas, como ele era a pessoa que me inspirava, eu ter certeza que eu tinha esse olhar dentro do hospital, que as pessoas eram apaixonadas por ele, a cidade toda era apaixonada por ele, apaixonada mesmo, por paixão. E o interessante é que quando ele faleceu, quando ele veio ao óbito, no dia seguinte do óbito dele, foi a primeira missa, né? A primeira missa sozinho, que o senhor celebrou? Na verdade, assim, o Padre André faleceu no dia 28. No dia 29 de outubro, eu fui ordenado. E no dia 30 de outubro, que o Padre celebra a primeira missa, no dia seguinte da ordenação. A minha primeira missa foi a missa de corpo presente do Padre André. Então, olha só que coisa. O Padre André foi um divisor de águas aqui dentro do Hospital de Amor. Porque ele fez a gente enxergar a maior profundidade da intimidade de se encontrar com Deus. No aprofundar, de ter essa especialidade de o cuidado da alma, de vir à preocupação de uma maneira diferente das pessoas comuns colocarem que era importante o cuidar da alma. Ele não. Ele mostrou como isso era possível na humildade dele, na simplicidade dele. E me abriu muito, mas me abriu muito a cabeça, meus horizontes, na forma de fazer as pessoas terem oportunidade. Porque não adianta só você estar de bem com Deus e vivendo a sua intimidade com Deus. Se você tem isso, você tem que fazer todas as pessoas à sua volta sentirem a presença de Deus. E isso era a magia que existia no Padre André. O que eu estou querendo confessar aqui disso, que depois que tudo isso aconteceu, que o Padre está contando essa história de tudo que foi em seguida à morte dele, é como para mim a ressurreição da alma dele e do espírito dele está na humildade e na capacidade que o Padre Túlio, da escolha do Padre Túlio, vim para a capelania do Hospital de Amor. Porque é uma condição que a gente quer que as pessoas vivam a alegria, a alegria mesmo com todo o aspecto da doença, com a fraqueza do ser humano, que você tiver de mãos dadas com Deus, você vai ter uma força superior para a aceitação e para a melhoria do seu tratamento. Não é isso? Henrique, e eu não tenho dúvida que o Padre André, eu falo que existe entre o céu e a terra tantas coisas que a gente nunca vai conseguir, tantos mistérios. Mas eu não tenho dúvida que o Padre André, de certo modo, ele conduz ali algumas coisas na minha vida. Ele intercede. Principalmente porque eu lembro, no dia da minha ordenação, o bispo ordenante Dom Edmilson, ele falava, olha, ontem morreu um santo padre, e hoje nasce um padre chamado a ser santo. E a história foi conduzida de tal modo que estou aqui desempenhando aquilo que o Padre André desempenhava com tanto amor. Mas o que eu acho interessante para as pessoas entenderem em casa, é porque, imagina, todos nós, a comunidade toda sabia que ele era santo. Sim. E o tamanho da falta que fez. É como se você perdesse o pai, a mãe e os avós no mesmo dia, na mesma hora. E, então, eu acho que essa interferência que o Padre André teve e tem na sua vida, é porque a sua missão, como recém-formado ali, você podia ir para vários lugares. Podia, como padre, poderia estar em qualquer cidade, em qualquer lugar. Mas, dentro de todo o conceito da comunidade, foi aqui que veio o destino dele. Sim. E eu também senti isso muito forte, que a escolha deveria ser a sua escolha, pela sua forma e pelo seu carisma que você implanta, Padre Túlio, nas pessoas que te acompanham. E nós vamos ter muito agora para também chamar a atenção das pessoas, que nós não queremos o Padre Túlio só pregando para a família do Hospital do Amor. Nós queremos que ele... E ele está fazendo, sabe, que tem a família de todo o município, que é Barretos, que é Jaborandim, que é onde reside a família dele. Mas, tem uma novidade importantíssima para contar para vocês agora no segundo bloco, que nós vamos fomentar aqui, nós vamos dividir ele com mais e mais pessoas, em mais e mais hospitais, em mais e mais cidades, que ele mesmo vai contar no segundo bloco. Vocês vão ficar enriquecidos aí, de saber que esse carisma dele, essa alma dele, que é impregnada de intimidade, de amor por Deus, vai expandir muito mais agora. Então, no segundo bloco, antes de vocês entrarem e verem o segundo bloco, vocês vão assistir o Dr. Mingau dando uma explicação por que vocês podem e devem ajudar o Hospital do Amor. Depois, no segundo bloco, nós vamos contar essa novidade do Padre Túlio, que nós vamos dividir ele com todos vocês do Brasil inteiro. Fiquem aí que vocês vão adorar. Por acima de tudo o amor Você já percebeu que para todo fim existe um recomeço? Para o fim do ano, um ano novo. Para o fim de um tratamento, vida nova. Aliás, esse 2020 nos trouxe tantos novos e lindos recomeços. Aprendemos que o amor pode vir da ciência e da consciência. A gente se adaptou e continuou a jornada, valorizando sempre a todos que nos ajudaram. Continue com a gente nessa caminhada. Faça sua doação. O Hospital de Amor agradece. Poxa, ei! Você, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então, eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então, eu quero convidar você. Liga, tá? Não foi muito, mas doei o que pude. Querendo Deus, logo tudo isso irá passar. Avisando a todos. Minha família já está agora contribuindo. Esse hospital é de Deus. Ele não pode parar. Minha família já está agora. 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 Obrigado.